Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber a notificação aí no YouTube, já vindo ver mais um vídeo novo aqui no Bate-Papo Mayhem, não esquece, se você é novo aqui no canal, segue o canal, dá like, aperta o sininho, faz toda aquela parafernália de YouTube que eu já devia ter decorado, porque a gente está no episódio 120 e eu não consigo lembrar. Mas vocês já sabem o que tem que fazer. E hoje, para a gente comemorar 120 entrevistas, eu chamei de novo o Irmãozão, um cara que a gente já se conhece há muito tempo, a gente já trocou um monte de mensagem, ele fez uma palestra maravilhosa sobre a OTO e hoje ele vai falar sobre a vida e a obra de Alester Crowley, o homem mais malvado do universo. E com vocês, então, eu chamo de novo o irmãozão, Carlos Raposo. Tudo bem, apesar dessa época terrível que nós estamos vivendo, mas vamos levando. Espero poder colaborar mais uma vez aqui com algumas informações interessantes para o projeto Mayhem, que aliás, parabéns por ele. Eu tenho visto aí, literalmente, centenas de pessoas que estão falando muito apropriadamente a respeito dos temas que elas dominam. Bom, e para a gente começar hoje, na outra vez a gente ainda não tinha esse esquema de conversar e perguntar para o convidado e tudo, mas aí, dessa vez, eu vou ter que perguntar como é que foi a tua jornada, né? A gente brinca e fala assim, como é que uma pessoa normal um dia acorda e aí, depois de 40 anos, o cara está pesquisando, escrevendo, devorando livros de Telema. Então, por que Telema? Pois é, Marcelo. Até na última live que eu participei aqui, eu tive a oportunidade de falar rapidamente sobre isso. Mas, assim, voltando ao tema, especificamente a Crowley, meu interesse pela figura remonta aos anos de 1980. Não me lembro exatamente, mas talvez em 1985, 86, eu adquiri numa livraria aqui no Rio de Janeiro, a livraria do Francisco Laisy, uma edição traduzida do Crowley pelo Marcelo Ramos Mota, O Equinócio dos Deuses, e fiz a minha primeira leitura. O Equinócio dos Deuses, basicamente, contém a gênese do principal livro do Crowley, chamado Liberal Vellegis, o Livro da Lei, e o próprio Livro da Lei. Eu achei aquele relato interessantíssimo, e naquela ocasião eu fazia parte de algumas ordens, sobre modo, uma ordem Rosa Cruz, que é, digamos assim, a mais popular de todas. E eu fui até o meu mestre de loja e comecei a fazer uma série de perguntas relacionadas a Crowley, Golden Dawn, Astron Argentum, e temas correlatos. E, para minha surpresa, esse mestre de loja ficou com os olhos abertos, a boca aberta, e falou assim, o quê? Eu nunca ouviu falar a respeito disso. Enfim, então eu me distanciei um pouco dessa ordem e comecei a, por conta própria, investigar o assunto. Encontrei uma biografia extremamente, assim, com perdão da palavra, uma tacanha a respeito do Crowley, publicada pelo um escritor chamado Colin Wilson, dentro de uma edição chamada O Oculto, publicada pela Francesco Alves, em que eles punham o Crowley, assim, para resumir, como um mago negro, um sujeito dos piores hábitos e... Enfim, mas eu achei aquilo insuficiente. Vasculhando nos cebos, encontrei algumas matérias, surpreendentemente publicadas pela revista Planeta, do então bravo Paulo Coelho, em que eles punham um pouco do Crowley, da Golden Dawn, da Magia de Abramelin, e comecei a me interessar ao assunto e comecei a procurar mais ainda pessoas que conhecessem o tema para poder misturar um pouco mais. Depois de algumas frustrações, eu encontrei pessoalmente o Euclídeo Lacerda de Almeida, que foi um discípulo do Marcelo Mota, que tinha traduzido aquele livro, O Equinócio dos Deuses, e travei uma amizade que perdurou durante muito tempo e me adentrei nessa área relacionada a Crowley, Telema, ou Telema, como falam o pessoal lá do exterior. E fiquei durante muito tempo militando, organizando ordens, encontros, e junto com o Marcelo Alexandrino e o Marisol Seabra, eu trouxe a Ordo Tempos Orientes Americana, que a gente chama pelo nome Califada, aqui para o Brasil. Desde então, depois eu me afastei de todos esses grupos e continuo, mas mesmo assim continuo estudando, pesquisando e investigando essa área. Então, basicamente, de forma bem sucinta, é a minha trajetória. Só uma coisinha a mais para ser falada sobre a revista. No início da década de 90, eu escrevi para um monte dessas editoras que publicavam revistas esotéricas tentando publicar um artigo sobre o Crowley. Como nenhuma delas aceitou publicar o artigo, em 1995, eu consegui lançar uma revista, Safia Estrela, em que eu publicava uma biografia do Crowley conforme eu achava que fosse da maneira mais correta. Como o meu nível de informação na época não era exatamente o nível de hoje, a matéria tem alguns erros, tem algumas tendências que foram superadas com o tempo, mas naquele momento, para mim, foi a forma que eu consegui de expor esse tipo de conhecimento. Ninguém conhecia isso naquela época. Basicamente assim, a gente pode resumir a coisa dessa forma. Era um período muito difícil, né, Marcelo? Conseguir livros naquela época, como nós já conversamos a respeito. A gente estava conversando, mas fora da gravação. Então, me explica de novo como é que era para você conseguir um livro de ocultismo naquela época. Pois é. Isso na década de 1980, no final da década de 1980, 87, 88, início dos anos 90, a gente simplesmente não tinha acesso à informação. Quando, por acaso, você encontrava uma biografia, no caso do Crowley, como eu encontrei, do John Simons, La Gran Bestia, era uma tradução em espanhol, na verdade era The Great Beast, em inglês, nesse livro havia algumas indicações bibliográficas. Eu anotava essas indicações bibliográficas, ia nas livrarias aqui do Rio de Janeiro e ninguém possuía os tais títulos. A exceção era a livraria do Francisco Laisy, que ele dizia assim para mim, Carlos, aliás, ele me chamava de senhor Raposo. Senhor Raposo, eu vou daqui a três meses fazer uma viagem pela Europa, devo demorar uns dois meses, depois eu vou para os Estados Unidos, vou ficar mais dois meses lá, então daqui a sete meses eu volto e trago seus livros. Tudo bem? Falei, está tudo ótimo, perfeito. Aquilo para a gente era o supra-sumo do conhecimento, da possibilidade de você ter o conhecimento. Então era feito dessa forma. E daqui a sete meses eu encontrava novamente o Francisco Laisy, ele dizia assim, olha, daqueles seis livros que você me pediu, encontrei dois. Está interessado? Falei, estou interessado. Me cobrava os tubos, os olhos da cara, eu pagava aqueles livros e saía feliz da livraria com aquelas duas aquisições. Hoje em dia é um pouco mais fácil, não é, Marcelo? Hoje em dia facilitou muito. Acho que o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, por sinal, acho que nem consegue imaginar como é que era o mundo. Na verdade, naquela época, para a gente ter essa conversa, a gente teria que se telefonar e agendar com meses de antecedência, você teria que ir para o Rio de Janeiro, levar um aparato gigantesco para gravar, talvez aquela câmera VHS, nem lembro o sentido. Pois é, o meu contato, para você ter uma ideia, o meu contato inicial com o Euclides Lacerda de Almeida, eu conheci pessoalmente, mas a gente manteve contato, acredito, por carta. E eu morando em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, ele morava no Grajaú. É um bairro que fica a 10 quilômetros daqui, mais ou menos. E a gente mandava carta um para o outro. Então, assim, eu mandava uma carta, um mês depois ele respondia, dois meses depois eu respondia, e por aí, sabe? Às vezes dava seis meses de intervalo e pronto. É claro que tinha um telefone, mas nós não falávamos por telefone. Mas os assuntos mais elaborados, que a gente queria deixar registrado, era tudo por carta. E-mail era uma coisa de ficção na época. Aliás, nem ficção tinha. A gente tinha isso ainda. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o homem mais malvado do mundo. Isso, The Weakest, o pior homem do mundo. The Roast, o pior homem do mundo. Enfim. Meia, meia, meia. Mas, afinal, quem foi Alastair Crowley? Do começo, como é que ele se tornou? Inicialmente, eu quero dizer uma coisa que eu acho curiosa a respeito do Crowley. Marcelo, imagina você entrando num restaurante que tenha centenas de pratos à sua disposição. Você vai comer alguns desses pratos, vai sair satisfeito, mas, ao mesmo tempo, insatisfeito porque não comeu os outros pratos deliciosos que estavam ali. O Crowley é mais ou menos assim. A vida dele é recheiada de aspectos extremamente curiosos, engraçados, apimentados. Então, num papo rápido, mesmo que seja um papo de duas horas, que não é tão rápido assim, a gente não consegue abranger toda a quantidade de assuntos que o Crowley exigiria da gente. Então, a gente, no final, sai com a sensação de que muito foi falado, mas muito foi deixado de falar. Então, basicamente, o Crowley é isso. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção do Crowley, na época, são as opiniões a respeito dele. Você tinha opiniões que enalteciam o Crowley demais e tinha opiniões que detestavam o Crowley. mas, assim, desculpe, o principal biógrafo dele, até a década de 1990, foi um sujeito chamado John Simons, que era amigo do Crowley, amigo pessoal do Crowley, conviveu com ele durante muito tempo, principalmente os últimos anos da vida do Crowley, e foi o executor literário dele, do Crowley. Então, o John Simons teve à sua disposição uma série de documentos e textos onde ele poderia se basear para fazer uma boa biografia do Crowley. Entretanto, o que ele fez? Fez uma biografia extremamente pejorativa, achincralhando o Crowley, colocando ele para baixo, falando que ele é uma pessoa extremamente pervertida, mantinha o hábito da coprofagia, e por aí vai. Foi tão escandaloso que o Israel Regagir, que foi o discípulo e secretário do Crowley, mais tarde se sentiu no dever, mesmo tendo brigado com o Crowley, de escrever uma biografia, uma interpretação, melhor dizendo, do Crowley, que compensasse aquele dano que ele achava que o John Simons criou a respeito da figura do Crowley. Mas o John Simons era tão taxativo que ele fala algo do tipo se eu tivesse que escrever uma espécie de epitáfio para esse homem que, na verdade, era tão extraordinário e cheio de talento, eu diria algo como aqui já é Alessa Crowley, aquele que pôs em liberdade os deuses psicóticos. Esse era o epitáfio escolhido pelo John Simons para o túmulo do Crowley. Infelizmente, o Crowley não tem túmulo. Ele foi cremado, as cinzas foram perdidas e esse epitáfio não foi escrito lá na lápide dele. Mas, assim, eu vi opiniões como do próprio Israel Regardy a respeito do Crowley ter sido um dos místicos mais importantes de todos os tempos, embora tenha sido uma pessoa extremamente complicada e controversa. E outra opinião bem interessante é do... Vocês devem conhecer um sujeito chamado R.A.W., Robert Anton Wilson, que é um escritor extremamente... É um excelente escritor e ele falou algo do tipo que Crowley foi um indivíduo mais perverso, enigmático e escandaloso em toda a história do ocultismo. Mas, assim, um dos pensadores mais originais de nossa era e ele dizia mais, o Robert Anton Wilson, que o Einstein foi para a física, o Crowley foi para as artes místicas. Então, ele comparava o Crowley, cada um na sua cadeira, ao Einstein. Mas, assim, na época também o que muito me impressionou foi a opinião de um erudito chamado Július Évola. Não sei se todos conhecem ou se alguém conhece o Július Évola, que é uma pessoa extremamente bem informada. Apesar das suas tendências políticas não serem assim recomendadas, ele era um filósofo italiano e muito conhecedor desses temas. E ele tem um livro que ele publicou em 1932 e que foi reescrita em 1971 chamado A Máscara e o Rosto, em que ele faz um exame das correntes espiritualistas que cultuavam a espiritualidade do século XX. Entre elas a teosofia, o satanismo, o telema, etc. E ele cita figuras como Blavatsky, que todo mundo conhece, Liedbeter, Annie Besant, Krishnamurti, e tem também um capítulo sobre satanismo em que ele aborda o Gilles de Rey e também fala bastante sobre o Anton Lavey, o satanismo bem novo naquela ocasião. E ele, de repente, dá uma pausa sempre muito crítico a respeito desses temas todos, o Jules Évola. E, de repente, ele dá uma pausa e fala assim, agora vamos falar de um sujeito que possuiu com uma personalidade excepcional e muito superior, sem sombra de dúvidas, a todas aquelas até aqui vistas. Vamos falar sobre o Alessia Crowley. E ele sai falando sobre o Crowley. Do ponto de vista dele, o Jules Évola é uma linha bem tradicional de hermetismo, alinhado com René Guernon e coisas do tipo. Então, eu achei interessante que o Jules Évola, mesmo munido daquela forma tradicionalista, ele analisa os outros e analisa o Crowley. E fala assim, o Crowley é superior a todos esses outros. Só para dar uma ideia do que o Crowley, como o Crowley entrava na mente das pessoas. Mas, assim, dito isso, a gente passa um pouquinho para falar sobre a própria vida do Crowley. Acho que ficou claro até aqui a minha ideia sobre essas opiniões a respeito do Crowley. Bom, o Crowley nasceu no ano de 1875. E se tiver algum astrólogo aí dando sopa e sem ter o que fazer nessa pandemia, seria interessante ele investigar o ano de 1875. Porque tudo que possa acontecer em termos de esoterismo e de ciências herméticas aconteceu no ano de 1875. para você ter uma ideia rápida, foi o nascimento do Albert Schwarz, o nascimento de Jung, a morte do Eliphas Levi, a fundação da sociedade teosófica pela Blavatsky e seus associados e também pelo nascimento do Crowley, que é o nosso tema de hoje. Então, ele nasceu em 1875 e nessa ocasião havia um certo burburinho das ordens esotéricas na Inglaterra, na França. A morte do Eliphas Levi tinha deixado uma lacuna imensa, então vários de seus admiradores ou discípulos como Papos, por exemplo, é o nome mais notável, estavam ganhando força dentro desse cenário e no meio de tudo isso nasceu o Crowley. Curiosamente, ele nasceu no meio de tudo isso, mas afastado de todos esses temas. Por que isso? Porque ele nasceu no seio de uma das mais tradicionais irmandades presbiterianas, não sei se presbiteriana ou teana, enfim, cristãs da época, uma irmandade chamada The Broadhood of Plymouth, a Irmandade de Plymouth, que era uma seita quakerista bem tradicional e bem rígida que funcionava lá naquela cidadezinha Warnickshire, Lannington Warnickshire na Inglaterra. Ainda sobre esse nascimento, o Crowley na sua auto-ageografia, aí vale um parêntese para dizer o seguinte, o Crowley é a única pessoa no mundo que escreveu uma auto-ageografia. Quando você escreve uma biografia, você escreve uma biografia de alguém. Quando você escreve uma agiografia, você escreve uma biografia de um santo, mas ele escreveu uma auto-ageografia, ou seja, a autobiografia de um santo. Isso dá muito a ideia do tom satírico que ele gostava de empregar em relação aos temas de modo geral. Mas assim, o pai dele era um pastor, pregador dessa Irmandade de Plymouth, cervejeiro e com posses, não chegou a ser rica, mas era uma pessoa bem abastada e, como eu falei, era pregador e levava o Crowley nessas pregações. E tem uma coisa curiosíssima a dizer a respeito dessa infância do Crowley, é que ele foi alfabetizado pela Bíblia. Então, era uma Irmandade que não admitia livro algum senão a Bíblia. Então, as crianças aprendiam a ler e escrever com a Bíblia, repetindo trechos tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento e aprendendo desde tenra idade a proferir discursos com o fundamento bíblico. O Crowley, por exemplo, acompanhava seu pai, que era pregador, e, vez por outra, ele proferia algumas pequenas leituras da Bíblia. Ele, com quatro, cinco anos, já fazia leituras da Bíblia para o secto de segredores da Irmandade. Eles eram tão, assim, estritos que era comum para o Crowley jantar ou almoçar tendo de fundo o pai ou algum outro pregador lendo trechos bíblicos. Funcionava como se fosse um mosteiro, um mosteiro medieval. Isso para dizer que a infância dele foi muito restrita à Bíblia. Por isso, quando ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, ele dizia que sabia a Bíblia de cor e salteado, de frente para trás e de trás para frente. Sendo que um dos textos que mais o impressionou foi a revelação de São João, o apocalipse de São João, com aquelas imagens fortes da grande besta do apocalipse, da grande prostituta, dos quatro cavaleiros do apocalipse, etc. E, coincidentemente, a sua mãe, que era uma pessoa muito fervorosa em sua fé, não gostava muito do comportamento digamos assim, atiçado do Crowley, agitado do Crowley e o chamava de a verdadeira besta do apocalipse. Isso marcou aquela criança de modo que a gente vai ver mais tarde que ele assumiu o mote grego tumegatérium como legenda para ser o grau de magos. Tumegatérium em grego significa grande besta. Mas, enfim, o pai dele morreu quando o Crowley ainda era muito cedo. Diga-se de passagem, o Crowley admirava muito o pai, admirava a sua eloquência e naquela ideia de criança ele queria, de certa forma, seguir os passos do pai. Estou vendo aqui um comentário e eu achava que minha mãe fazia bullying comigo. Muito bom. Pois é. E o pai do Crowley, o Eduardo Crowley, morre quando ele, Crowley, que nasceu com o nome de Eduardo Alexander Crowley, morre quando ele tinha 11 anos de idade. Isso em 1887, se não me falhar a memória. Ele passa a conviver apenas com a mãe e logo é confiado a um tutor chamado Tom Bishop. E o Crowley é um pouco reticente em relação a essa parte da vida dele, mas ele afirma num poema que foi essa parte da vida dele foi algo como uma estadia no inferno. Então, ele deve ter sofrido bastante nas mãos desse tutor, que era o tio dele, irmão da mãe dele. Mas, enfim, passado algum tempo, com 19, 20 anos, ele consegue entrar para o Trinity College em Cambridge, onde, inicialmente, vai estudar filosofia. Depois, ele tentou ser diplomata, mas, já com a mania de grandeza dele, ele pensou algo do tipo daqui a 100 anos quem vai se lembrar do diplomata que eu fui? Então, ele desistiu por achar a carreira de diplomata um tanto que efêmera e passou a estudar um pouco de literatura inglesa. Ele ficou nesse período, em 1895 até 1998 e um pouquinho antes, em Cambridge. Depois, ele largou os estudos. Ele não conseguia se condicionar o que Cambridge oferecia para ele. Mas é importante dizer que, nesse período, ele tomou contato com muita literatura de bom nível, literatura inglesa, e, principalmente, a literatura clássica. Quando eu falo literatura clássica, você se remonta à Roma Antiga e à Grécia Antiga. Então, Platão, Aristóteles, da parte grega e a parte dos latinos também, ele estudou bastante. Hésculo, os filósofos romanos estoicos e por aí vai. Todos esses filósofos são citados na biografia, na auto-geografia do Crowley, o Confessions. Então, ele conseguiu uma base de informação filosófica, acadêmica e literária muito forte, muito densa naquele período. Uma das práticas também que ele... Duas outras práticas ele costumava exercer. Jogar xadrez, que aquilo, para ele, era um exercício de intelectualidade e também se dedicou muito ao alpinismo. No jogo de xadrez, o Crowley, ele só não se tornou um grande mestre porque ele achou as atividades dos clubes de xadrez um tanto que fugazes e passageiras. Ele não conseguia se submeter a campeonatos, por exemplo. Dizia que aquele nível de ansiedade que tomava conta das pessoas era uma coisa tão insuportável que ele não quis seguir a carreira de xadrista. Mas a gente tem relatos, por exemplo, o Zé Ravardy, bem posteriormente, lá na década de 1930, diz que ele jogava muito xadrez com o Crowley e ele não se lembrava, se lembra-se quantas vezes ele ganhou do Crowley, perdia sempre. E mais que isso, o Crowley, junto com ele e com outro amigo chamado Gerald York, costumava fazer uma prática chamada xadrez invisível. O que era isso? Era o Crowley ficava sentado numa poltrona fumando seu cachimbo num canto da sala e no outro canto da sala ficavam o Israel e o Regardy e o Gerald York, cada um com o tabuleiro de xadrez e eles cantavam a jogada para o Crowley. E o Crowley lá fumando cachimbo de costas para o tabuleiro respondia. Então ele ia fazendo um jogo duplo tanto com o Regardy quanto com o Gerald York sem olhar para o tabuleiro, tendo em mente os movimentos todos e invariavelmente ele vencia os dois, que é uma coisa sensacional. isso é um relato do Regardy que está naquele livro Olho no Triângulo, Olho no Triângulo, que foi assim brilhantemente publicado aqui no Brasil. Mas assim, durante essa passagem na faculdade, o Crowley publicou sua primeira série de poemas e que ele chamou de Aseudama. Aseudama é uma palavra supostamente hebraica que significa campo de sangue. E o Crowley, como conhecia muito a Bíblia, tirou essa palavra de um livro da Bíblia chamado Atos, se não me engano no capítulo 19, lá que diz que o Aseudama é campo de sangue. Era um poema que misturava sensualidade com pornografia e acabou não tendo muito sucesso, apenas expondo ele a uma má fama, digamos assim. Mas enfim, Crowley saiu de Cambridge por volta de 1897 sem se formar e entrando, se não me engano, ele entrou numa livraria e começou a conversar com um livreiro a respeito das inspirações dele, que era uma coisa mais sempre terna, uma coisa mais perene, uma coisa mais relacionada ao misticismo e esse livreiro vendeu para ele um livro chamado The Book The Book of Black Magic The Book of Black Magic and Pacts do Eduardo Waite. Do Waite. O Crowley leu aquele livro, ficou relativamente impressionado, na verdade ele não gostava muito do autor do Waite, porque ele dizia que o Waite era um americano pomposo, ignorante, afetado. Mas de qualquer forma, e ele diz assim, eu não sei porquê, eu escrevi para o Waite e pedi mais indicações, porque em determinado momento naquele livro o Waite falava que tinha conhecimento de uma igreja secreta. O Waite, muito cortesmente, ele é um cavaleiro, na verdade, a respeito da opinião do Crowley, escreveu, respondeu a carta do Crowley e indicou um livro chamado Nuvem sobre o Santuário, de um austríaco, eu não me lembro se era o austríaco, chamado Carl Carl von Eckersenhausen. Muito bem, o Crowley identificou esse livro, obrigado, identificou esse livro, achou, leu esse livro, e lá é dito que nesse livro, Nuvem sobre o Santuário, que a igreja que existia no exterior, ou seja, no mundo todo, era um reflexo de uma igreja que permanecia invisível, tá? Era uma igreja que devia ser, além de invisível, devia governar os homens. E a ela estavam confiados o poder e a força. E dizia que essa igreja continha uma escola de sabedoria que era dividida em três graus. e ele descreve os graus mais ou menos assim por alto, descreve o grau nesse Nuvem Santuário. O Crowley leu aquilo e achou aquele relato impressionante. Então, o que ele falou? Eu vou dedicar a minha vida a encontrar essa igreja invisível e quero representá-la aqui perante os homens. Muito bem, numa de suas viagens, isso no início de 1898, ele vai parar numa cidadezinha. O Crowley viajava muito, ele tinha dinheiro, era certa forma bastado naquela época, então, sempre que ele queria, pegava o trem e viajava. Então, ele foi para uma cidadezinha no pé dos Alpes chamada Zermatt encontrar um amigo chamado Julian Baker que era um químico. E, conversando com esse químico, ele expõe algumas ideias sobre esse colégio visível, sobre os três graus, sobre, enfim, bate um grande papo relacionado a esse tema com o Julian Baker. O Julian Baker, por sua vez, faz o seguinte, de volta a Londres, o Julian Baker também era um inglês, chega para o Crowley e fala o seguinte, olha, eu conheço alguém que pode te ajudar. Então, ele apresenta o Julian Baker a um sujeito chamado George Cecil Jones, que era um membro da Golden Dawn. Mais do que um membro da Golden Dawn, o Jones era um auto-iniciado da Golden Dawn. Quando eu falo auto-iniciado, ele era um membro do círculo interno da Golden Dawn. A Golden Dawn era dividida em três círculos, o externo, interno e o secreto, assim, para falar muito por alto, tá? Existem alguns detalhes aí no meio que mudam um pouco essa história, mas, assim, por alto, ela era dividida em três graus, em três seções de graus, os graus externos, os graus internos e o círculo secreto que faziam parte, do qual faziam parte os mestres secretos. E o Crowley achou aquele relato muito parecido com o do Nuvem sobre o Santuário e falou assim, eu quero conhecer esse sujeito. E o Julian Baker apresentou o Crowley para o George Cecil Jones. Muito bem. O George Cecil Jones apresenta o Crowley ao Matters, Samuel Lidl MacGregor ao Matters, Samuel Lidl MacGregor, depois ele adota o nome de MacGregor. E ele o inicia na Golden Dawn. Rapidamente, o Crowley era uma pessoa muito sagaz, muito perspicaz, ele galga os graus da ordem externa da Golden Dawn. e em 1990 ele também conhece um sujeito chamado Alan Bennett, que era um praticante de yoga. Ele vai morar com o Alan Bennett e aprende yoga. Naquela ocasião, para encurtar essa história da Golden Dawn, naquela ocasião o Matters estava sofrendo uma espécie de ataque e questionamento de autoridade por parte dos membros do círculo interno da Golden Dawn. uma história um pouco complexa, um pouco longa. E eu vou me ater a simplesmente falar sobre a participação do Crowley aqui. Ao mesmo tempo, assim, em 1898, em 1899, o Crowley, o George Cecil Jones apresenta ao Crowley o livro da Sagrada Magia de Abraham Elim, o Mago. E ele fica, ele e Crowley, ficam impressionadíssimos com aquele relato. e resolve também de se dedicar à consecução de uma experiência chamada Conhecimento e Conversação com o Sagrado Anjo Guardião, conforme apregoado lá pelo livro da Magia Sagrada de Abramelin. O que ele faz? Ele compra uma mansão nas margens do Lago Ness, Lago Ness, Lago Ness, na Escócia, e se muda para lá para poder realizar os preparativos até meses de preparatismo até que a cerimônia fosse feita. Nesse interim, ele recebe um pedido de socorro do próprio Materis, que havia se tornado por Crowley uma espécie de mestre. O Crowley acreditava a Materis um sujeito mago de poderes notáveis. O Crowley tenta ajudar o Materis, interfere lá no problema da Golden Dawn, mas, assim, para resumir, toda a investida que o Materis propôs com o Crowley de tomar as rédeas lá dos templos londrinos da Golden Dawn são frustradas. E o Crowley fica um pouco de saco cheio de tudo aquilo, um pouco enfadado em relação à sua experiência em Cambridge, que saiu, a operação de Abramelin que não deu certo, a briga lá com os membros da Golden Dawn. Então, o que ele decide? Lembrando, o Crowley tinha posse, eu vou viajar e parte em 1990 para o México. Lá no México, ele reencontra um amigo dele que era companheiro de escalada chamado Oscar Ekenstein. Ele começa a fazer várias escaladas lá no México e começa a conversar com o Ekenstein a respeito das perspectivas místicas, das frustrações que ele tinha e o Oscar Ekenstein acaba mostrando para o Crowley que ele, embora seja uma pessoa muito vigorosa e impulsiva e ativa, ele tem pouca, ele e Crowley tem pouca capacidade de concentração e sugere ao Crowley, mesmo que o Crowley tendo praticado ioga, que ele procure um ramo de ioga chamado Raja Yoga. O Oscar Ekenstein sabia mais ou menos disso. O Crowley aceita e começa a procurar instruções relacionadas à Raja Yoga. Depois dessas escaladas, ainda no México, o Crowley conta uma história muito curiosa. Ele diz que ele encontrou no México o chefe, ele cita o cara como chefe da maçonaria mexicana, um sujeito chamado Dom Jesus Medina, DRAU 33, Júlio Escocese Antigo Aceda, etc. E, conversando com o Dom Jesus Medina, o Crowley convida esse Medina para ser uma espécie de segundo nome de uma superorda iniciática chamada LIU, L-I-L, The Lamp of Invisible Light, A Lâmpada da Invisível Luz, que era uma ordem que, na verdade, nunca existiu e que teria o Crowley como chefe, o Medina como subchefe e só. E, segundo o relato do Crowley, o Medina fica muito impressionado com essa história toda e confere ao grau, o Crowley utiliza a palavra inicia. Então, inicia o Crowley no grau 33 da maçonaria. Quem é maçom sabe que ninguém é iniciado no grau 33. Existe uma outra palavra relacionada a isso. Mas, enfim, essa história do Crowley, ele tenta conseguir um suporte maçônico para a sua figura. Estudos posteriores, por exemplo, um biógrafo do Crowley chamado Laurence Lohan Soutine considera o Dom Jesus Medina um personagem apócrifo. É curioso, um personagem apócrifo. Depois eu falo sobre o reto de Mestre de Mizraim. Enfim, então, depois o Crowley volta, não, depois do México o Crowley vai para São Francisco, Havaí, Japão, Hong Kong, visita o Ceilão, atualmente o Ceilão se chama Sri Lanka. E lá no Ceilão, na época do Ceilão, ele reencontra aquele antigo instrutor de yoga dele, o Alan Bennett, que estava se preparando para se tornar monge budista. O Alan Bennett instrui o Crowley novamente nas artes do yoga, inclusive no Raja Yoga, o Crowley queria saber a respeito. e também nessa ocasião, isso é 1902 aproximadamente, o Crowley como alpinista, ele é convidado pelo Oscar Ekenstein a participar da primeira expedição ocidental que tentou escalar o K2. Para quem não conhece, o K2 é a segunda mais alta montanha do mundo. Ele tem pouco mais de 8.600 metros de altura, perde apenas para o Everest, que tem um pouquinho mais, 8.700 e alguma coisa. O Crowley faz parte dessa expedição, tenta alcançar a expedição, não dá certo, eles são atingidos por Ana e Vasca, e acontece uma coisa curiosíssima durante essa expedição, olha só como saíram as coisas, 1902 aquilo. Em 1901, se não me falha a memória, havia falecido a Rainha Vitória, Rainha da Inglaterra, e um dos guias do Crowley entra todo diminuído assim, acabunhado na tenda em que o Crowley estava, para dar notícia do falecimento da Rainha Vitória. Crowley, um inglês, certamente adorava, como quase todos os ingleses, a Rainha de sua pátria. E ele comunica a morte da Rainha Vitória. O Crowley cai em êxtase, tem um acesso de alegria, sai pulando na neve, comemorando, gritando, felizmente isso aconteceu, acabou a Era Vitoriana, não sei o quê, blá, 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 lá. Aí depois ele se dá conta de que logo assumirá um novo rei, ou uma nova rainha. Aí volta, agradece a notícia e volta às suas atividades normais daquela escalada. Enfim, a escalada, eles não conseguem atingir o cume por conta de uma nevasca. Crowley volta a Paris. nessa volta a Paris, ele reencontra o Máteres, tenta restabelecer o contato dele com a Golden Dawn, mas acaba brigando com o Máteres. Eram, digamos assim, dois super-iniciados não se bicam. Então, ele acabou, de certa forma, quase que saindo da Golden Dawn, coisa que veio acontecer um pouco mais tarde. Em 1903, acontece uma coisa curiosíssima, bem típica do Crowley. Crowley, ele está com um amigo dele chamado Gerard Kelly, que o apresenta a sua irmã, uma moça que tinha mais ou menos a mesma idade do Crowley, era quase 30 anos de idade, chamada Rose Edith Kelly. E a Rose Edith conta a própria história dela, que vinha de um casamento fracassado, que parece que o marido tinha falecido, e que ela tinha sido prometida pelo irmão por um ou outro sujeito lá. e que ela estava muito triste, e blá, 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 blá. E o Crowley tinha acabado de conhecê-la, e ela fala o seguinte, tem uma ideia, olha, as ideias do Crowley, Marcelo, tem uma ideia. Vamos nos casar, eu livro você desse problema, a gente casa, temos a nossa casa, mas ficamos sem dever e fidelidade um ou outro, a gente faz um casamento assim, arranjado, só para você se ver livre desse problema. Ela topa, e eles casam em 12 de outubro de 1903, e acontece uma coisa curiosa, depois de eles casarem no civil, por assim dizer, não casaram na igreja, imagina o Crowley casar na igreja, enfim, casam no civil, chegam à casa, estou comentando aqui, sempre me está falando do seu tempo, chegam à casa, aí pronto, estamos casados, e agora? Aí um olha para o outro, aliás, uma olha para o outro, o outro olha para uma, e de repente bate nos dois uma paixão subterrepentina, eles se atracam e se apaixonam, e consumam o casamento e consumam o casamento. Vivem apaixonados, e o Crowley, com aquela mania dele de não saber o que fazer com o dinheiro, resolve o quê? Passear pelo mundo novamente, assim como ele fez antes, pega a Rose, e eles partem, fazem uma longa viagem pela China, pela Índia, passam lá pelo canal de Suez, visitam um pouco o Egito, e vão parar em 1904, olha a viagem, eles começam a viajar em agosto de 1903, e em março de 1904, eles chegam no Egito, e o Crowley, até então, sem grandes, assim, planos sobre o que fazer, resolve fazer uma brincadeira com a Rose, e faz uma invocação a IAO, IAO, é um suposto deus gnóstico, sendo que IAO, são as, dentro da doutrina telêmica, são as iniciais de Ísis, Apófes e Osíris, deuses gregos, desculpe, deuses egípcios, faz um ritual do Inascido, executa um ritual do Inascido, esse ritual onde Inascido está dentro do Liber Sâmic, do Crowley, e a ideia toda desses rituais é fazer aparecerem silfos para alegrar a sua esposa, ele apenas queria fazer com que silfos aparecessem para a Rose Kelly, Rose Edith Kelly. Muito bem, naquela ocasião, o Crowley apelidou a Rose de Oarda, que segundo o Crowley, é a palavra árabe para vidente. Papo vem, papo vai, ritualzinho aqui, ritualzinho lá, nada acontece, até que a Oarda ou a Rose fala o seguinte, você ofendeu Horus, Horus está ofendido por você, e ao mesmo tempo, isso para encurtar muita história, propõe que Crowley execute o ritual indicado por ela, sendo que ela nunca tinha tido, segundo o Crowley, esses relatos todos, viu Marcelo, Marcelo e Demais, esses relatos todos vêm conforme Crowley, que o Crowley é a única pessoa que tem o relato a respeito desse fato. Então, certamente está misturada ficção e imaginação do Crowley e um pouco de realidade. Esse ritual passado pela Rose é, de certa forma, guardado pelo Crowley. Ele, antes de se submeter a esse ritual, ele indaga a Rose sobre pontos relacionados à magia, do tipo, qual a cor do fulano, qual era o símbolo que fulano tem, se sentiu algum tipo de cheiro, e blá, 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 várias perguntas, dezenas de perguntas, para que, como o Crowley tinha todas essas associações de cabeça, ele quer testar para ver se não é algum tipo de brincadeira, algum tipo de farsa da própria Rose. E, segundo o Crowley, no relato dele, a Rose passa em todos os testes e ele, exagerado como sempre, diz o seguinte, a chance de ela conseguir acertar tudo isso sem saber esse conhecimento é de um em um bilhão. Então, ele passa a acreditar, segundo o relato dele, que esse ritual é um ritual verídico. Então, no equinócio da primavera, lembrando que é hemisfério norte, está então aqui na primavera por volta de 23, 24, 22 de março. Ele executa esse ritual e, em seguida, a Rose passa algumas instruções para ele no sentido de que ele deve se posicionar em determinado local sempre ao meio-dia, em três dias consecutivos, e durante uma hora vai ser editado para ele algum tipo de texto. Então, nos dias 8, 9 e 10 de abril, isso para resumir a história, Marcelo, 8, 9 e 10 de abril, o Croco se posiciona e ele, pelo canto da vista, enxerga o que ele diz ser um sujeito alto, moreno, vestido com uma traje sumeriana, que dita para ele os três capítulos do que vem a ser o livro da lei, o livro Liber Alveol Leges, que é, segundo os telemitas, o livro que funda a religião de Telemann. Muito bem. O Croco lhe pega esse livro, guarda. É importante dizer que, naquela época, a Rose estava grávida. Ela dá à luz a uma criança em julho, essa criança morre, e depois ela dá à luz a outra criança em 1906. Não, essa criança nasceu em 1904, morreu em 1906. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. É, eu anotei aqui porque tem o nome da criança que nasceu em 1904, em julho de 1904. O nome da criança era Nuit Mahathor Eckert Safo Jezebel Lilith Crowley. Tem um biógrafo do Crowley, se não me engano, de John Simon, dizendo que a criança morreu porque não suportou o nome. É uma piada de mau gosto, mas ela, com menos de dois anos de idade, falece de tifo. Depois ele tem outro filho com a Rose Kelly. Ainda em 1904, o Crowley parte para Paris e lá ele se envolve numa pequena confusão e ele entende que a grande loja francesa da maçonaria é uma loja regular. E ele é iniciado na maçonaria. Então, ele, sempre muito rápido, muito perspicaz, ele consegue ser iniciado ao aprendiz em outubro de 1904, passado ao companheiro em novembro de 1904 e elevado a mestre em dezembro de 1904. Se tem algum maçom aí, escutando, além de nós, escutando essa conversa, a gente sabe que os termos brasileiros são iniciado, elevado e exaltado. Mas lá na maçonaria inglesa é iniciado, passado ao companheiro para depois ser elevado a mestre maçom. Então, é elevado a mestre maçom em dezembro de 1904, o Crowley. Em 1907, ele segue nessa jornada dele, continua casado com a Rose, eles vão se separar, se divorciar em 1910. Mas em 1907, ele funda com aquele que o municiou na Golden Dawn, o apresentou, o Maters na Golden Dawn, o George C.C. Jones, que também havia se retirado da Golden Dawn. Ele funda a AA. Astrongentum, Astrongargon, existe uma série, Alcoólicos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Isso é uma série de nomes que são atribuídos ao acróstico AA. Mas assim, para ser um pouco mais direto e simples, considere como sendo Astrongargentum ou Estrela de Prata. Uma ordem fundada por Crowley para substituir a Golden Dawn. Também no mesmo modelo, tinha três seções, uma mais externa, interna e dos mestres secretos, com um número parecido de graus, com títulos dos graus muito parecidos. Enfim, é um modelo da Golden Dawn que foi assimilado pela AA de Crowley. Sendo que o modelo da Golden Dawn também não é um modelo original. Ele assimilou muito da sua estrutura à Societa Rosacruciana em Anglia. Já teve gente aqui falando sobre ela, né? Enfim, desculpe. Em 1910, 1912, o Crowley é iniciado na Ordo Tempos Orientes pelo Theodore Ross. A gente teve a oportunidade de falar bastante sobre essa Ordo em nossa outra live. Mas nesse momento da vida do Crowley era interessante porque ele estava um pouco já impressionado com sua revelação obtida no Cairo. Estava publicando os rituais da Golden Dawn dentro do seu periódico Equinócio e queria algum tipo de organização que pudesse apresentar ao mundo aquela doutrina chamada Telemann. Pouco adiante, quando eu falar sobre a obra do Crowley, eu falo mais ou menos sobre Telemann, o que é, basicamente. E ele vê na Ordo Tempos Oriente a oportunidade de divulgar essa doutrina. E quando eu falo também ele iniciado na Ordo Tempos Oriente, não entenda isso como sendo o líder da Ordem e encontra o Crowley e coloca-o sobre um ritual, faz uma iniciação propriamente dita. O Theodore apenas emitiu uma patente dando ao Crowley a representatividade da OTO para a Inglaterra e países da língua inglesa. O Crowley acha tudo aquilo muito interessante, mas irrompe na Europa a Primeira Guerra Mundial. E o Crowley, não sei se propositavelmente ou por algum outro motivo que a gente não saiba, ele se muda para os Estados Unidos. então a guerra acontece a partir de 1913 e ele vai para os Estados Unidos e passa a morar nos Estados Unidos. De 1913 até 1918 praticamente ele vive nos Estados Unidos e tem tantos acontecimentos que ocorreram nesse período da vida dele que o Tobias Shurton que é um dos biógrafos do Crowley publicou um livro especificamente falando do Alessio Crowley na América onde ele conta a saga. Mas assim, para fazer um resumo bem grosseiro a respeito desse período na América, o Crowley tenta estabelecer a Odo Tempo do Oriente, faz uma série de conchavos, não conchavos, uma série de contatos maçônicos que ele tenta porque quer ser reconhecido como maçom de alto grau nos supremos conselhos que tem nos Estados Unidos, não consegue nada disso. Em 1915 ele passa a ter um relacionamento com uma garota chamada Jane Foster que ele batiza a garota como Soror Hilarion e segundo os relatos até do próprio Crowley foi uma das grandes paixões, talvez a maior paixão da vida dele, a Jane Foster e ele planejava ter um filho com essa garota. tenta ter o filho, acha que a garota está grávida, mas acaba se frustrando e não acontecendo a gravidez. Ocorre que nove meses, aproximadamente nove meses depois dessa tentativa de engravidar Jane Foster, o Crowley se encontra com um discípulo chamado Charles Tannefield Jones e esse que era um neófito da A. O neófito é o primeiro grau da A, sem contar com o grau de progressorismo já que é anterior ao neófito. Esse rapaz Charles Tannefield Jones diz para o Crowley que prestou o juramento do abismo que é um grau muito alto da A e que ele descobriu a chave do livro da lei e apresenta ao Crowley um estudo em que revela essa chave como sendo o número 31. Uma série de implicações cabalísticas gemátricas são envolvidas nisso. Porém, o interessante frisar aqui é que o Crowley entende que o Charles Stamford Jones é uma espécie de filho mágico dele com a Jane Foster. Então, nasce em Telemann o conceito de filho mágico e pode ser explorado e falado bastante sobre ele. Mas ele fica todo animado e escreve uma coisa que é muito importante por volta de 1918, um livro que é considerado de classe A, classe A, eu acho que sim, classe A, na A, um livro de revelação, um livro sagrado, chamado Liber Aleph, um livro da sabedoria ou da loucura. E é um assunto tão interessante que dá para fazer uma live só a respeito disso, um papo só a respeito disso. Fica para outra hora, é claro. Mas, enfim, ele volta para a Inglaterra, em 1919, tenta se regularizar na maçonaria inglesa, na verdade, ele tentou se regularizar na maçonaria inglesa um pouco antes. Não conseguiu por conta de influência, talvez, do Westcott, que era um maçom de altíssimo grau lá na 33, lá na Inglaterra, e havia tido uma arenga com o Crowley na época da Golden Dawn. É curioso porque o Crowley tenta ser maçom inglês, e para dar mostra da fidelidade dele à maçonaria inglesa, ele denuncia a maçonaria francesa da qual ele era parte, acusando-a de ser, digamos assim, conivente com algo que ele considerava um absurdo, que é a co-maçonaria. O resultado, ele fica irregular na França e não é reconhecido na Inglaterra, então, a carreira maçônica dele regular é encerrada, por assim dizer. Mas aí, em 1920, ele para com essa história de procurar ser oficialmente maçom, e parte para projetos muito mais ousados. E a gente chega, em 1920, na Itália, em Cefalu, ou Cefalu, onde ele monta a Abadia de Telema, um local em que, inicialmente, o Crowley considerava sendo como uma ideia de paraíso para ele. Muito bem, essa ideia de Abadia de Telema não é uma criação do Crowley, o Crowley usou, mas o termo Abadia de Telema foi usado por um padre católico, se não me falha a memória, dominicano, chamado François Rabelot, que ele escreve um livro extremamente satírico chamado As Aventuras de Gargantú e Patangruel, onde ele apresenta a Abadia de Telema, onde a lei é faz o que tu queres, exatamente dentro dos moldes do Crowley. O Crowley tira isso da sátira e põe no mundo real. Então ele diz que Abadia, repetindo, é um local perfeitamente feliz, correspondente exatamente ao que ele considerava ser o paraíso, e isso em 1920. Também em 1920, então, lá em Abadia de Telema adotaram algumas práticas telêmicas, segundo Crowley. As pessoas se reuniam lá, homens e mulheres, não havia casais definidos, era uma prática de amor livre, atividades livres, práticas de rituais telêmicos de adoração ao sol, se alguém conhece o Liber Resch, exatamente o Liber Resch, quatro adorações ao sol por dia, missas diagnósticas e uma série de outras atividades mágicas eram feitas nesse local que ficava na Sicília, Itália, Sicília. Tudo ia muito bem até que uma filha do Crowley, esqueci o nome da mãe, Lea Rissing, uma garota chamada Popi, nasce, mas prematuramente falece, com menos de um ano de idade, um ano e meio de idade. Aquilo causa uma comoção muito grande neles, mas eles seguem o projeto da Abadia. o Crowley com outra de suas mulheres escarlatas, uma garota chamada Ninete Shumway, ele tem outra filha, que ele põe um nome mais tranquilo do que aquela primeira filha, ele chama a garota de Astart Lulupantea, tem essa filha também na Abadia. Só que em 1923 acontece uma outra tragédia nesse local, a morte de um poeta chamado Raul Loveday. A esposa do Raul Loveday, que era um discípulo do Crowley, que se mudaram para, o casal se mudou para Abadia, a esposa sai a público e fala assim os maiores absurdos que teriam acontecido dentro dessa Abadia, entre maus tratos, e ela acredita a morte do Raul Loveday ao sacrifício de um gato e que o Crowley teria obrigado ao Raul Loveday a beber ou ingerir o sangue desse gato. Ele, com a saúde fragilizada, ele acaba falecendo. Posteriormente, no relato do Crowley, ele diz que não foi nada disso, que na verdade o Raul Loveday estava passeando e encontrou uma água que ele tinha sido avisado. Essa água é de uma fonte contaminada, não beba. E o Raul Loveday bebe dessa água. Depois acontece um outro relato de uma discípula do Crowley chamada Johnny Wolf em que ela diz mais ou menos a mesma coisa. O Raul Loveday chegou aqui com a saúde muito debilitada, ele estava com uma infecção grave na garganta, não comia, não bebia, nada. Nós providenciamos cuidados médicos para ele, ele começou a se recuperar, foi passear e bebeu água contaminada e acabou falecendo. Quer dizer, um relato muito parecido com o do Crowley. seja como for esse relato, o escândalo ocorrido, alguns tabloides britânicos estamparam em letras garrafais, assim, a grande besta e suas orgias na Sicília. E contam o caso da morte do Raul Loveday e acreditam apenas na história da esposa dele, a Betty Loveday. O resultado disso é o seguinte, o Crowley e a turma toda deles receberam a intimação vinda da polícia de Mussolini para que deixasse a Itália. Então, literalmente, eles foram expulsos da Itália. Então, o sonho da Abadia de Telema é encerrado naquele momento. Contudo, até hoje, se não falo a memória, lá é um terreno abandonado, uma casa abandonada, cheia de mato, tomando conta, vários telemisas fazem uma espécie de peregrinação até aquele local, entram, pulam no muro, abrindo o portão e tiram fotos lá dentro. Tenho até amigo que fez isso e posto na internet e virou uma espécie de referência telemica à Abadia de Telema lá na Sicília e Itália. Muito bem, de volta para a Inglaterra, o Crowley começa, sabe que o Theodor Ross, que era líder da UTA Tempos Orientes em 1923, 1924, está muito doente e está falecendo, e falece, na verdade. Ele promove uma reunião numa cidadezinha alemã chamada da Veida, onde ele se apresenta como chefe da, não da UTA, mas chefe do, eu me esqueci novamente o título do que ele se impõe, né? Estou vendo aqui o cara falando que tem fotos da Abadia na internet, tem sim, tem muitas fotos. Nessa reunião em Veida, ele se põe como chefe da UTA, e é aceito pelos seus próprios discípulos, entre eles um sujeito que ele tinha recentemente conhecido chamado Karl Germer, que veio a ser seu sucessor na UTA Tempos Oriente. Muito bem, seguindo, com licença, pera um momentinho, seguindo essa vida de aventuras do Crowley, ele em 1930, ele em 1929, ele recebe uma carta de um sujeitinho lá da, de Portugal, escrito no inglês muito, muito correto, muito perfeito, em que esse sujeito faz algumas correções no mapa astrológico publicado nos confessos do Crowley. E o Crowley olha assim e fala quem é que está corrigindo o mapa que eu mesmo fiz? Imagina só, você corrigir a besta do Apocalipse. Aí ele olha quem é o sujeito? Fernando Pessoa, o célebre poeta português, e essa é a fase do Crowley que ele mais se aproxima da língua portuguesa, por assim dizer. é que ele resolve conhecer o tal sujeito que o corrigiu, corrigiu o mapa astrológico dele. Ele escreve para o Fernando Pessoa e diz o seguinte, olha, eu gostaria de conhecê-lo no dia tal, eu estou descendo aí de navio, né? E o Fernando Pessoa, com aquele jeito tímido dele, fica assim, apavorado com o encontro com o pior homem do mundo, mas ele, movido pela curiosidade, vai até lá o porto e tem várias histórias sobre o atraso do navio, movido por uma neblina, que baixou lá na cidade que eles estavam. Mas, enfim, o Crowley acaba chegando e o primeiro encontro dos dois é assim, imagina, Marcelo, o Fernando Pessoa, um sujeito baixinho, mirradinho, o Crowley quase com 1,90m, todo grandão, e o Crowley olha para o Fernando Pessoa e fala assim para ele, quem mandou você mandar aquele nevoeiro atrasar o navio? Aí o Fernando Pessoa se assusta, mas é uma espécie de gelo é quebrado aí e os dois travam uma boa amizade, jogam o xadrez juntos, existe até uma foto que supostamente retrata a partida do xadrez entre o Fernando Pessoa e o Crowley. Eu tenho uma revista aqui que até tem o movimento do jogo de xadrez do Crowley com o Fernando Pessoa, uma coisa curiosa de se ter, e forma uma amizade, o Crowley passa uma temporada lá em Lisboa, em Portugal, melhor dizendo, e essa ida do Crowley em Portugal é culminada com um problema, o Crowley estava fugindo de credores, segundo as más línguas, que nessa época ele já não estava tão abastado como há 20 anos atrás. E o Crowley simula um suicídio que foi endossado pelo próprio Fernando Pessoa. aí virou o célebre caso da Boca do Inferno, que se chama o local lá em que o Crowley supostamente se suicidou. Mas, assim, é um conto pitoresco, ele depois aparece o Crowley em Berlim fazendo lá suas investigações ocultas, seus contatos ocultistas, tentando tomar conta de ordens, impondo-se como a única autoridade maçônica existente no mundo. e é tão pitoresco a passagem dele em Berlim que existe um livro também do Tobias Churpton que é especificamente sobre The Beast in Berlim, A Beast in Berlim, que é o tempo que o Crowley passou lá em Berlim. Mas, enfim, em 1937 ele está de volta à Inglaterra e é apresentado por um amigo em comum a uma senhora chamada Frida Harris. Então, ele conhece a Frida Harris que era, além da esposa de um Lorde inglês, era uma estudante de antroposofia, de artes, era uma artista plástica muito bem dotada e eles, assim, para ele cortar a história, resolvem confeccionar um tarô que mais tarde vem ser chamado de Tarô de Tote do Crowley. Esse trabalho começa em 1938 e era planejado. Existe uma carta meio escandalosa, escandalosa não, mas meio apressada do Crowley dizendo que a Frida Harris ficasse na dela porque ele só queria corrigir o trabalho feito anteriormente do Weitz, que não tinha nada mais, mas, com o tempo, a Frida Harris convence-o a desenhar, a elaborar um novo tarô. E esse trabalho que inicialmente duraria seis meses leva cerca de cinco anos para ficar pronto e ocupa boa parte da vida final do Crowley. No final da vida dele, do Crowley, nos anos de 1943, 1944, 1945, 1947, ele passa retirado sozinho, morando sozinho, numa pensão e, apesar de morar sozinho, ele recebe visitas de pessoas do quilate da própria Frida Harris, de amigos deles que acompanharam a trajetória do Crowley, como não citei até aqui, mas, enfim, Lois Wilkerson é um personagem muito presente na vida do Crowley, John Simons, aquele da biografia escandalosa a respeito do Crowley, do Kenneth Grant, a visita do Kenneth Grant, que passa a ser seu secretário e, de certa forma, principal discípulo e herdeiro mágico do Crowley, e também uma pessoa que frequentou Hastings, conheceu o Crowley no último ano de vida dele, é o Gerald Gardner, que é considerado o pai da bruxaria. Existem várias histórias do Gerald Gardner que sustentam que o Crowley escreveu todos os rituais, mas isso é uma fantasia. O que aconteceu foi que, na verdade, existe o registro de quatro visitas que o Gardner fez para o Crowley. Nessas quatro visitas, o Crowley falava muito, endossava o trabalho do Gardner, sugeria algumas coisas, apresentava os próprios textos ao Gardner, que leu avidamente tudo e, depois, ele aproveitou muita coisa que o Crowley escreveu e colocou em seus próprios rituais. Digamos assim, o que o Gardner tomou emprestado com a anuência do próprio Crowley, eu imagino, vários trechos de seus libras, seus rituais. Agora, existe uma coisa curiosa, porque o Gardner foi patenteado pelo Crowley como um grau relativamente alto dentro da Odo Tempos Oriente, se não me engano, grau 7, que já é parte do... é o último grau do círculo... do segundo círculo da Odo... Não, enfim, eu não me lembro direito essa estuda. Grau 7. E, na ocasião, o Gardner ele deu para o Crowley uma cópia escrita do High Magical Aid, um livro escrito pelo Gardner. E o Crowley leu esse livro, leu os originais do livro, os manuscritos, achou interessante, deu algumas sugestões para o Gardner, não sei se o Gardner alterou ou não, mas quando o Gardner foi publicar esse livro, dois anos depois, em 1949, acho que é essa data de publicação do livro. Como na Inglaterra havia uma lei que proibia o culto da bruxaria, a bruxaria era proibida na Inglaterra até recentemente, o Gardner fez questão de assinar o livro com o pseudônimo de Sear, S-C-I-R-E, que era um nome mágico dele na Horda do Tempo do Oriente. Então, é uma história curiosa a respeito do Gardner. O Gardner é uma ocasião de conhecer o Kenneth Grant e, assim, depois da morte do Crowley, houve um episódio pitoresco, muito pitoresco, viu, Marcelo, a respeito do Gardner que provocou um ataque mágico contra o Kenneth Grant. Se quiser, eu conto isso aqui porque é um assunto bem curiosíssimo. Acho que vale muito. Tá, depois eu conto esse episódio. Mas, assim, então, em 1º de dezembro de 1947, existe um mito dizendo que as últimas palavras do Crowley foram estou perplexo. Mas, assim, isso é um mito, isso não aconteceu. Em 1º de dezembro de 1947, o Crowley estava jantando ou almoçando com o pessoal e, entre eles, quem arrumou a vaga do Crowley nessa pensão foi um sujeito chamado Oliver Wilkinson, que era filho daquele Louis Wilkinson. E esse sujeito tinha conhecido o Crowley muito novinho e, depois, com volta de 30 anos, ele conheceu o Crowley, ele reviu o Crowley nessa pensão. E ele tem um relato bem interessante chamado Alessia Crowley Descanse em Paz, em que ele conta os tempos do Crowley naquela hospedaria, naquela pensão. E ele fala que ficava assombrado durante um jantar, por exemplo, que o Crowley com uma perfeita educação, muito polido, muito correto, muito educado, pedia, assim, senhoras e senhoras, por gentileza, me desculpem, mas eu tenho que fazer uso do meu My Medicine, do meu remédio. Então ele pegava uma seringa e injetava no braço uma dose cavalar de heroína, que segundo o cara era capaz de matar três humanos adultos, três homens adultos. Aí ele injetava a droga, ficava lá, e depois se retirava para dormir. Numa dessas, em 1º de dezembro de 1947, o Crowley subiu para o quarto dele sozinho e quem estava embaixo escutou um barulho de algo caindo, chegou lá, viu o Crowley que tinha falecido. então ele faleceu sozinho, digamos assim, em paz, vítima de um parado cardíaco e de complicações geradas por uma bronquite asmática. Diga-se de passagem, graças a esse problema que ele tinha de asma, de bronquite, é que ainda no século XIX, nos primeiros anos do Crowley, foi receitado para ele o uso de heroína, porque a heroína era considerada naquele momento um remédio contra a asma e contra a bronquite, era um broncodilatador. Então, desde então, o Crowley sempre fez uso de heroína. E esse, então, é o final da Grande Beijo, o final entre aspas, porque a história continua com seus discípulos, com seus livros, com sua influência, atingindo em boa parte do mundo ocultista, artístico, mágico, etc. Posso contar a história aí do Grande ou quer fazer alguma pergunta? Pode contar, eu estou com umas perguntas, mas termina essa. Tá, é o seguinte, o Gardner tinha o seu grupo de bruxas e bruxas, e o Kenneth Grande, naquela ocasião, no década de 50, 52, 53, até 55, o Grant, o Kenneth Grande, montou uma loja chamada Nova Isis, New Isis Lodge, fundamentada no conhecimento que ele tinha recebido do Crowley. E uma série de experiências eram lá executadas, experiências de cunho místico, de cunho místico sexual, só sexual, viagens, drogas, e tudo que você pode imaginar, seguindo mais ou menos a linha do Crowley, o Kenneth Grande executava. Havia no grupo do Gardner, do Gardner, uma bruxa chamada Klanda, e ela se considerava uma bruxa bruxa d'água, ninguém sabe exatamente o que significa isso, exatamente, mas ela se considerava uma bruxa d'água. E ela começou a frequentar o grupo do Kenneth Grande, e deixou o grupo do Gardner. E o Gardner começou a achar que as bruxas que estavam saindo de seu grupo estavam indo todas para o grupo do Kenneth Grande. E ele ficou um pouco irritado com isso. O que ele faz? O Gardner, o rei dos bruxos, não, o rei dos bruxos era o outro, o Alexandre, mas enfim. O Gardner, o senhor considerado o pai da Witchcraft, o que ele faz? ele pode, ele pensou em lançar um feitiço contra o Kenneth Grande, mas quem era o Kenneth Grande? Discípulo do Crowley. Então, o que o Gardner faz? Chama um amigo e fala para esse amigo o seguinte, eu quero que você faça um feitiço, um sigilo mágico, com o intuito de que eu recupere uma propriedade perdida. Olha só. E quem é esse sujeito que ele pede isso? Austin Osman Spear, que era amigo do Kenneth Grande. O Austin Osman Spear, naquela ocasião, estava vivendo de forma exígua em termos financeiros. E o Gardner paga ao Spear para que ele faça um feitiço para que a propriedade lhe seja revertida ao Gardner. Ele não diz para o Spear que o alvo era o Kenneth Grande. Por quê? Porque ele sabia que o Spear era amigo do Kenneth Grande. Então, o Spear prepara lá um sigilo, faz lá as invocações dele, monta uma frase, mas você sabe como funciona o sigilo? Monta uma frase, elimina as letras, as letras repetidas, junta as letras que restaram, monta um desenho, faz lá a potencialização do sigilo e lança o sigilo. E o Spear diz algo do tipo o que saiu daqui foi uma espécie de coruja com asas de morcego e garras de águia, um pássaro que vai recuperar a Klanda, que é o nome da bruxa, para... não, vai recuperar, ele não fala isso, porque o Gardner não falou exatamente o que era, mas o Spear diz que vai recuperar a sua propriedade. Muito bem. Dias mais tarde, existe uma cerimônia na loja Nova Isis e esse relato todo vem do Kenneth Grant, tá? Então, é dele o relato. Existe uma cerimônia da Nova Isis em que a Klanda está deitada sobre um altar e os membros da Nova Isis estão ao redor fazendo suas invocações, orações, etc. De repente, a Klanda fica toda rígida, senta, começa a gritar, deita, desfalece e os membros da Nova Isis não sabem exatamente o que aconteceu. Depois, ela narra que ela escutou garras sendo passadas, garras como se fosse garras de pássaros sendo passadas na vidraça, a vidraça é aberta do local onde havia a reunião, invade uma espécie de pássaro imenso, pega a Klanda com as garras e voa por cima de Londres e foi um voo tão longo que ela conseguiu contar as 553 igrejas que estavam sobre, que havia naquele local e depois ela volta e acorda daqueles deles. Ela fica apavorada, vai embora, foge da Inglaterra, vai para Nova Zelândia e depois de algum tempo ela falece vítima de afogamento. Olha só a história. Ela é considerada uma bruxa d'água. E, verdade ou não, verdade ou não, essa história, alguns meses depois uma loja Nova Isis se desfaz. Então, esse é só um desses relatos de brigas mágicas que aconteceram na Inglaterra daquela época. Repetindo, esse é um relato do Kenneth Grant, a gente não sabe se a verdade é exatamente essa. Tem a briga mágica com o Matheus também, que essa é famosa. Tem a briga mágica com o Matheus, o segundo relato do Crowley ele invocou alguns espíritos do Goetia e mandou Beelzebú e seus 40 subordinados atacarem lá o Matheus. Se isso é verdade ou não, se teve efeito ou não, a gente não sabe, mas o Matheus nunca mais foi o mesmo depois daquele evento, segundo se fala. Estou com uma pergunta do Vitor, ele pergunta se você podia falar um pouquinho sobre o Visão e a Voz. Visão e a Voz. Tá. Eu vou falar bem resumidamente porque o livro é muito grande, eu tenho um livro aqui, está vendo esse livro roxinho aqui? Esse é o Visão e a Voz. O Crowley considerava, ele tem como base as invocações ao ETI. Tá, então, a Visão e a Voz é um livro 414 do Crowley que visa o resultado do encontro entre o iniciado e o seu anjo guardião. Tá, então, espera-se que o iniciado da A, quando estiver no grau de Adeptus Minor, que é o grau pertinente à esfera de Tiferet, né, a esfera do Sol, espera que esse adepto tenha condições de fazer essa cerimônia. Sempre lembrando que o Crowley considerava a visão do anjo guardião uma etapa da iniciação, e não exatamente a etapa suprema da iniciação. Existem passos posteriores a isso. Bem resumidamente, tá, porque o Visão e a Voz é outro ponto que daria pra gente fazer uma live especificamente a respeito dele. A gente faz, então, depois a gente marca certinho só sobre isso pro ano que vem. O Damião perguntou, assim, de onde que o Crowley tirou o conceito de verdadeira vontade? Ah, pergunta excelente. Olha só, possivelmente ele tenha tirado pra começar, assim, o inglês é true will, então a tradução correta é vontade verdadeira. Eu sei que existe uma série de publicações aqui no Brasil que falam vontade, mas se a gente for pegar a tradução correta é vontade verdadeira. Mas, enfim, esse conceito vem, segundo eu pesquisei, de certa forma desde Santo Agostinho. Vem antes também, mas antes de Santo Agostinho a gente tem um marco em que nos seus textos, no comentário que ele faz a epístola, a primeira epístola de São João, Santo Agostinho diz, ama e faz o que tu queres. Mas, no caso de Santo Agostinho, é você ama a Deus e Deus tem a verdadeira vontade. Então, quando você ama a Deus, você está sintonizando com a verdadeira vontade divina de Deus, que é a vontade única. e por essa ser vontade única, essa passa a ser a sua verdadeira vontade. Então, você deve segui-la, fazer o que você quiser. O caso do Crowley é mais ou menos o contrário. Ele diz que você deve identificar a sua verdadeira vontade, a vontade tua, a vontade pessoal. Porque, se você identifica a tua verdadeira vontade, como a vontade é única, essa vontade está de acordo com a vontade de Deus. e no Liber 2, Liber 2 do Crowley, ele fala basicamente isso. Então, se você identificar a sua verdadeira vontade, você está identificando a vontade que rege a tudo. Então, se você segui-la, você está seguindo a verdadeira vontade universal, por assim dizer. Sempre lembrando o seguinte, a tradução, o contato de Crowley não creio que tenha sido através de Santo Agostinho, mas Crowley era um leitor frenético e ele leu muito o Rabelais, François Rabelais, o Gargantua e o Patanguel. E existe um trecho em que o Patanguel fala da BGT, de Telemann, onde a lei é faze o que queres, faze o que tu queres. É exatamente o mesmo termo utilizado pelo Crowley. Mais que isso, no caso de Santo Agostinho, a tradução do texto latino para o inglês utilizou o inglês bíblico. Então a frase em inglês é do what thou wilt, exatamente igual a frase do Crowley. Basicamente é isso. Então ele deve ter tirado ou de Rabelais ou de Santo Agostinho e dado um retoque próprio a ele mesmo, o Crowley. A Bárbara está perguntando, chegou a ter algum relato dele tentar fazer o ritual de Abramelin de novo? É uma questão bem interessante também. O que aconteceu com o Crowley? Ele se preparou para fazer o ritual de Abramelin conforme o livro da magia sagrada traduzido pelo Máteres. Isso no início do século XX. Ele comprou a casa de Boleskine, se preparou, levou vários meses se preparando e quando ele ia fazendo as partes finais do ritual, ele recebeu o chamado do Máteres e ele abandonou a operação de Abramelin. Depois, o Crowley diz que por outras vias, outros rituais, ele conseguiu acesso ao seu sagrado anjo-guardião. Sendo que existe uma discussão muito grande sobre quem ditou o livro da lei, Aiwaz, que vez por outra o Crowley identifica como seu próprio santuário-guardião. De todo modo, o telemita atual não utiliza mais, a não ser que queira utilizar o ritual de Abramelin, mas ele não utiliza mais esse Abramelin. O Crowley reescreveu um livro chamado Liber Samech, que se propõe a ter o mesmo resultado do ritual de Abramelin. Então, imagino que o Crowley tenha feito exatamente isso, através do Liber Samech, conseguido o contato com seu sagrado anjo-guardião. Mas a operação de Abramelin, conforme descrita pelo livro trazido pelo Máteres, ele não tentou novamente. Tem uma pergunta do Emanuel, ele pergunta se o ritual que você comentou do IAO para invocar os silfos e tal, ele está documentado? No Equinócio dos Deuses, ele fala a respeito disso. Ele tem alguns rituais lá colocados, mas é assim, o Equinócio dos Deuses foi escrito muitos anos depois da experiência do Crowley. Então, não está exatamente documentado, mas existem muitas indicações de como ele foi feito nesse texto, o Equinócio dos Deuses. Se você procurar Equinócio dos Deuses PDF, você encontra, faça baixar e lê. Eu tenho duas perguntas bacanas também, uma do John G. Ele fala assim, o Crowley se envolveu com alguma vertente de magia africana? É uma boa questão, que eu saiba ou não. Que eu saiba ou não. Eu acredito até que ele esteve no México, desculpa, esteve no Cairo, Egito, mas ele não conheceu outro, ele passou pelo canal de Suez, então aquela norte da África, ele também conheceu bastante. Ele teve experiências mágicas também, se não me engano, na Argélia, onde ele preparou um diário mágico fascinante, mas assim, com a magia africana propriamente dito, não. Ele estava muito mais orientado pelas magias orientais, pelos sufismos também, alguma coisa, mas africana não. E aqui, para finalizar aqui, com quem ficaram as pinturas originais do Tarot de Tote, que a Frida Harris comprou? Salvo engano meu, essas pinturas estão em uma universidade lá no Texas, estão sob custódia de uma biblioteca, e quem tem acesso a essas pinturas é o pessoal da Oda do Tempo Oriente Americana. E as últimas notícias que eu tive a respeito disso foi que eles estão preparando um baralho, um tarot, fotografado de forma muito mais, com uma qualidade muito maior do que aqueles até aqui publicados. Mas depende do pessoal da Oda do Tempo americana o lançamento desse novo tarot. Em 1931, não, em 2031, tem a ver com a Frida Harris, não é? Isso. Carlos, foi sensacional essa palestra, muito agradecido. Você tem alguma bibliografia para eu colocar depois aqui na... eu ia falar um pouquinho sobre o... se tiver tempo, acho que não sei se tem tempo, sobre a influência do Crowley atualmente, agora sim, por que o Crowley, apesar dessas confusões todas, é tão ovacionado pelas ordens? basicamente por causa disso aqui, está vendo? Oh, cadê? É um livro, isso é um livro que, apesar do tamanho, é uma fração da obra do Crowley. Tem o Baralho de Tote, que já citaram aí, que é fascinante, e existe uma série de outros livres, outros livros, existem romances de Crowley, então ele foi realmente um escritor muito ativo. Na literatura, depois eu digo a literatura sobre a biografia do Crowley, tem quatro ou cinco livros que são interessantes, sendo que aqui, em português, por enquanto, tem a biografia escrita pelo Johann Heiss, Alessa Crowley é a biografia de um mago, que é um trabalho bem interessante, vale a pena fazer a leitura dele. O Crowley é muito citado na literatura, literatura de modo geral, como, por exemplo, o nosso querido Ernest Hemingway tem aquele famosíssimo livro Paris é uma festa, ele cita o Crowley, olha lá, vai o cara mais safado do mundo. Existe o Somerset Morgan, que em um texto chamado Mágico, ele caracteriza totalmente o Crowley como sendo o seu personagem principal, chamado de Oliver Rado. É tão escandalosa a caracterização que o Crowley escreveu uma carta para o Morgan e assinou como Oliver Rado, exigindo direitos autorais. Mas, enfim, e existe um livro que indico para todo mundo ler o telemita que é o do Robert Heinem, não sei se alguém conhece, é um estranho numa terra estranha, que ele fala as aventuras de um humano que foi criado em Marte, que veio aqui para a Terra e acaba formando uma seita ao redor dele e era uma pessoa que não tinha limites. E nesse cara é baseado no comportamento dele em alguns livros. Entre eles, está lá citado o livro da Lady Alessa Crowley. E por aí vai. Os quadrinhos nós temos nossos queridos Neil Gaiman e o Alan Moore, o Marcelo sabe falar muito mais a respeito deles do que eu, mas que tiveram uma influência muito grande do Crowley. E na música, para ser rápida, temos os famosos Beatles com o Sergeant Peppers, um disco que tem lá a cara do Crowley estampada na cover, na capa. O Led Zeppelin, tem, é curioso, uma coisa que eu vi recentemente, a primeira edição do terceiro disco do Led Zeppelin, o Led 3, tem engrafado no vinil a frase Do What Thou Wilt. Mas só na primeira edição do, se vocês procurarem na internet, vocês encontram isso. O David Bowie tem uma música chamada Quicksand que fala sobre Crowley. O Iron Maiden tem o famoso Number of the Beast, mas mais ainda tem uma música chamada Moonchild que baseava no romance do Crowley, Moonchild. E o Marilyn Manson também tem uma música chamada Misery Machine que ele fala da Abadil de Terima livremente. Isso para falar muito rapidamente, sucintamente. E aqui no Brasil nós temos o famoso Raul Seixas, com o envolvimento dele aqui foi justamente com o Paulo Coelho, junto com o Euclides do Marcelo Jaumeid e Marcelo Mota, que desenvolveram boa parte da obra do famoso Maluco Beleza. Isso para falar um passão a respeito da influência dele. Mas assim, a respeito da biografia do Crowley, tem dois livros que para mim são chaves. É um do Tobias Churton, a biografia de Odessa Crowley, e o outro é o Perdurabo do Richard Kaczynski, que é um membro da UTO, mas fez um trabalho bem interessante, muito amplo, e quem lê inglês, então essas duas biografias são as mais indicadas. Quem gostar de uma biografia escandalosa, vai lá no John Simons, The Great Beast, e faz a leitura. Tem também O Olho no Triângulo do Regardi, que é um material bem interessante também. Isso para se falar rápido, Marcelo. Bom, Tássio, acho que fechou tudo, quem quiser ainda aproximar, mas tem material para caramba, o cara era um gênio, né? É, ele era curioso, é uma figura bem interessante de se conhecer. Eu vou só despedir do pessoal daqui do YouTube e a gente continua o papo aqui. Ah, legal, valeu. Foi sensacional a palestra. Prazer estar aqui com vocês. E você que acompanha a gente até aqui, não esquece, segue o canal, dá like, e eu lembrei, essa é a centésima, vigésima entrevista, então a gente tem 119 entrevistas antes, então se você chegou agora no canal, dá uma olhada que tem muita coisa boa por aí e a gente se vê de novo no próximo Bate-Papo Mayhem. e a gente se vê e a gente se vê